O Ferroviário chegando e corre, Tavares. É nesse momento lateral para o Ferroviário cobrar. Estamos acompanhando aqui no estado do Rio Lotado. Esse é um estado muito bom, o gramado. Vamos para o Ferroviário. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nesse momento escanteio Nesse momento escanteio O Ferroviário cobrado O Ferroviário está perdendo por 2 a 1 nesse momento Segundo tempo Final do Campeonato Municipal de Carnaíba Esse momento do Ferroviário vem descendo aqui pessoal Vamos acompanhar o ataque do Ferroviário Corta a zaga de qualquer maneira Nesse momento o Ferroviário tenta descer para empatar o jogo Que está perdendo por 2 a 1 nessa reta final Escanter para o Ferroviário cobrar O Ferroviário está perdendo por 2 a 1 Nesse segundo tempo Nessa reta final do segundo tempo Gostou! 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 O Ferroviário está perdendo por 2 a 1 Nesse segundo tempo Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.